Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com bancos de dados em C Sharp. Então em preparação para a nossa jornada de back-end, onde a gente vai sair do front-end, voltar para o back-end para poder criar os serviços e prover as informações para o front-end trabalhar, a gente vai precisar avançar um pouquinho mais no C Sharp, além daquilo que a gente foi na jornada, deve ser Sharp, para nos permitir, em especial, acessar bancos de dados para que os nossos serviços possam expor essa conectividade e depois efetivamente essa conectividade de back-end. Nesse momento, então, o nosso interesse é aprender a manipular bancos de dados. E a gente vai começar aprendendo a manipular banco de dados em aplicações console, para isolar a nossa mentalidade, para entender que bancos de dados não são necessariamente focados em aplicação web. Eu posso usar banco de dados também em aplicações console. Então a nossa opção será pelo uso do banco de dados MySQL. É uma opção porque é um banco de dados gratuito, é um banco de dados bastante utilizado pela comunidade e é também uma decisão ligada à história da ZTEX, que tem um apreço muito grande por ensinar MySQL como seu banco de dados principal. Ele é um banco de dados relacional, ou seja, tudo aquilo que se aprende em modelagem de banco de dados relacional se aplica a MySQL, ele é um banco de dados que tem diversas ferramentas de desenvolvimento, inclusive uma IDE totalmente funcional, que é o Workbench, que a gente vai usar aqui também. E ele vai se prestar tranquilamente para tudo que a gente necessita. Então aqui na opção Downloads você consegue achar os links para baixar o software gratuitamente. Esse link aqui, bem pequenininho, MySQL Community DPL Downloads. Então se você entrar aqui você vai conseguir baixar MySQL. Se você entrar aqui em Documentation, você vai ver também bastante coisa adicional, como por exemplo o Workbench, dependendo da opção que você selecionar no Download, você já pode ter ele instalado, é até melhor do que instalar separadamente. E algumas outras coisinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu estou considerando que vocês conseguem instalar isso aqui sozinho, criar esse ambiente com as configurações padrão, não precisa mudar nenhuma configuração do banco. E a gente vai precisar, para esse nosso exemplo, de um banco de dados funcionando. A gente poderia criar um aqui, mas está fora do escopo do nosso curso aqui, ficar fazendo a modelagem de banco de dados. Então eu vou vir aqui no próprio MySQL, na área de documentação, tem um íconezinho aqui mais, More. E aqui você tem diversas coisas adicionais, como por exemplo, bancos de dados de exemplo. Se você procurar aqui, você tem vários bancos de dados que você pode usar para testes. A gente vai usar esse banco de dados aqui chamado Employee. São funcionários, vamos dizer assim. E você vai ter aqui uma opção View e uma opção GitHub, que é onde você pode fazer o Download. Então aqui em View, você tem diversas informações sobre ele. A mais importante aqui, o item 5, a estrutura, que é o diagrama Entidade de Relacionamento dessa tabela, desse banco, das tabelas desse banco. Então perceba que você tem uma tabela Departamentos, uma tabela Funcionários, você tem uma tabela para fazer relação entre as duas, que vai te dizer entrada e saída do funcionário no departamento. Você tem uma tabela de gerência, com entrada e saída dos gerentes do departamento. Então para cada funcionário você também tem início e fim de cada cargo, e também tem início e fim de cada faixa salarial que ele trabalhou. Então é um banco de dados bem simples, mas ele é um banco de dados que tem algum volume, não chega a ser um volume exorbitante, mas a tabela Funcionários, se não me engano, tem em torno de 300 mil registros, então já dá para a gente brincar um pouquinho e sentir um pouquinho as necessidades de um banco de dados maior. Melhor do que ficar trabalhando com um banco de dados sem registros. E no link aqui, GitHub, você vai cair em um repositório, onde existe toda, exatamente 300 mil ele fala aqui, 2.8 milhões de entradas de salário. Então tem umas tabelinhas bem grandes aqui. E nesse repositório, você pode fazer a clonagem, ou então você pode usar o Download Zip aqui, não tem problema, pode ser isso. E o que a gente quer fazer é pegar os dados que estão aqui nesses scripts, aqui tem os scripts, para carregar isso no nosso banco. Os scripts de estrutura e também os dumps com os dados. Então eu já fiz o download disso aqui, ele vem um zip, eu já descompactei, e aí a gente tem aqui uma pasta onde estão os arquivos. Este arquivo em específico aqui, employees.sql, é o arquivo que chama todos os demais para fazer o carregamento de todas essas tabelas no nosso banco. Eu já estou com o MySQL instalado. Como é que a gente verifica se o MySQL está instalado corretamente? Você pode vir aqui no seu gerenciador de tarefas, vir aqui em serviços, procurar por MySQL. Aqui, no caso aqui eu tenho o MySQL 80, está aqui em execução. Isso quer dizer que eu estou com o serviço do MySQL 8, rodando na minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar esse banco de dados, employees, para dentro da minha instância de SQL que está rodando. Então o que eu vou fazer? Eu abro o MySQL Workbench, no meu caso eu fiz a instalação conjunta, quando eu instalei o servidor eu já instalei o Workbench junto, mas se necessário você pode instalar separadamente, não tem problema. Se você instalar junto, quando você termina a instalação, ele já deixa uma conexão pronta aqui para o seu banco de dados, para a sua instância, já deixa uma conexão feita para a sua instância. Então no caso aqui, a conexão está feita com o usuário root, que é o usuário que eu deixei como administrador, e ele te diz aqui o endereço do servidor que está de pé, localhost 3306 é a porta. Então, se eu clicar nessa conexão, ele já vai iniciar nessa conexão, eu posso colocar a senha, aqui no caso eu deixei root root, porque a gente tem um servidor de desenvolvimento e não vai ter aqui nenhum dado sensível, para a gente não complicar demais nesse primeiro momento, fica aí root root, para a gente não ter problema nenhum. Óbvio, percebam que quando você for colocar isso aqui em produção, você nunca vai poder fazer um usuário senha tão simples. Questões de segurança, a gente vai ver em outros momentos, a gente vai circundar um pouco as questões de segurança, por questão de simplicidade de entendimento do conteúdo em cada momento, por questões didáticas. Então, aqui percebam que eu já tenho a base employees conectadas aqui, nessa aba navegadora aqui, geralmente ela que vai aparecer primeiro, se você mudar aqui para esquemas, você vai ver os seus bancos de dados, dentro dessa instância. Eu vou apagar esse cara aqui, vou dar um drop, só para fazer o procedimento com vocês, de carregamento dessa base para dentro do meu servidor. Então, percebam, assim é que vai aparecer normalmente, você sempre pode atualizar usando esse botãozinho aqui, e estando conectado no seu servidor, você vai vir aqui em File, Run, SQL Script. E aí você vai achar aquele script que você fez download lá do GitHub. É este arquivo aqui, Employees SQL, e aí é só clicar em Run, ele executa bem rapidinho, quando ele estiver aqui com Finished, você já pode fechar e atualizar aqui, que ele já aparece para você aqui, o seu esquema, o seu banco de dados. Então, se você navegar aqui, você vai ver que ele tem uma lista de tabelas, aonde você tem aqui, aquelas tabelas que a gente viu lá no modelo. Então, para cada tabela que você seleciona aqui, você consegue ver, na parte inferior aqui, quais são as colunas, que existem nessa tabela, e os seus tipos, o que vai facilitar bastante, para você entender o que está acontecendo. Onde tiver negrito sublinhado, aqui são as chaves primárias. E, para cada tabela, da mesma maneira, se você abrir aqui e ver em colunas, você vai conseguir ver quais são as colunas da tabela. Você também pode clicar com o botão direito em cima da tabela, e dar essa opção Select Rules. Aí você perceba que você vai ver uma lista, ele vai rodar uma query aqui, vai rodar uma consulta, e vai te mostrar aqui o resultado. Então, aqui no caso, eu fui na tabela Departments, e ele me mostrou, usando este comando aqui, Select, asterisco from Employees, que é o nome do banco, .departments, que é o nome da tabela. Este comando aqui, escrito em linguagem SQL, nos dá a lista de todos os registros desta tabela. Então, percebam que o banco de dados está de pé. Então, eu vou fazer aqui na Employees também. Ela me dá um limite de mil, mas se eu trocar aqui esse asterisco por um count asterisco, a gente consegue saber quantos registros tem nessa tabela. Esse comando é escrito em SQL. Aí, ele vai demorar um pouquinho, perceba que ele está aqui running, e a gente vai conseguir ver que essa tabela tem lá o seu peso. Perceba que está até demorando um pouquinho para fazer essa contagem. Vai demorar alguns segundos. Deu erro, inclusive, depois de 30 segundos para vocês verem como essa tabela é grandinha. A gente teria que configurar aqui para que ele pudesse fazer isso um pouco mais rápido, mas não há necessidade de a gente fazer isso agora. O importante é que a nossa tabela está de pé. Nossa tabela está funcionando e era isso que a gente precisava nesse momento. Então, eu não preciso mais do Workbench. Se eu quiser, eu posso desconectar, porque o nosso serviço do MySQL está rodando. Mas eu vou deixar ele minimizadinho aqui, porque a gente vai acabar usando ele em algum momento. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que começar para começar a nossa aplicação. Então, a gente vai agora lá para o Visual Studio Code. Eu criei uma pasta chamada Aula de Banco de Dados e ela está vazia. Eu já abri aqui no Code, mas ela está vazia, não tem nada. Então, aqui dentro eu vou começar um projeto console, porque nós vamos fazer toda a nossa conexão com o Banco de Dados num projeto de console mesmo. Depois a gente vê como a gente faz uma aplicação web para rodar no back-end de navegador. Então, aqui a gente tem a nossa aplicação padrão, .NET New Console, sem nenhum segredo. E a nossa aplicação está aqui. Percebam que a gente já conhece isso aqui do Dev C Sharp com bastante tranquilidade. O que a gente tem que fazer agora dentro desse projeto? A gente quer que esse projeto acesse esse banco de dados. Existem N maneiras de a gente fazer isso, mas a gente vai fazer usando um framework, um conjunto de técnicas e de ferramentas da Microsoft chamado Entity Framework, que usa uma filosofia chamada mapeamento objeto relacional. Qual é a ideia? Eu tenho um banco de dados relacional no disco e eu tenho uma aplicação C Sharp orientada a objetos. E eu quero conversar com o meu banco de dados o mais próximo da minha linguagem de programação possível. Eu não quero usar SQL, mais uma linguagem de programação, mais uma linguagem, mais comandos diferentes para controlar o banco. Eu quero controlar o banco a partir de objetos C Sharp que se comunicam com o banco e abstraem para mim esses comandos. E isso é o que o Entity Framework faz. Ele te facilita bastante o trabalho. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos instalar o Entity Framework dentro da nossa aplicação e nós vamos usar ele como um intermediário entre uma SQL e o nosso programa. E a gente vai conversar tudo em C Sharp e não vai usar o SQL para fazer os comandos. Apesar do entendimento de SQL ser primordial para a gente entender exatamente o que está acontecendo por trás dos planos. Pode parecer desnecessário no primeiro momento, mas é exatamente assim que você vai descobrir os seus problemas, entendendo como funciona o SQL. Obviamente eu poderia também conectar com o banco de dados diretamente, usar select, insert, delete, update, normalmente para acessar meu banco, mas não é essa técnica que a gente vai usar hoje. Bom, então para que essa minha aplicação possa usar o Entity Framework, eu vou ter que instalar alguns pacotes dentro do meu projeto. Então os pacotes sempre ficam aqui nesse arquivo csproj. Eu vou fazer as instalações pela linha de comando, mas vou deixar aberto aqui para vocês verem como isso reflete dentro do arquivo csproj. O primeiro pacote que a gente vai instalar é o pacote Microsoft Entity Framework Core. Esse aqui é o pacote principal do Entity Framework na sua versão Core, a versão do Entity Framework para .NET Core. Então percebam que ele instala aqui agora a referência ao pacote. A gente também vai instalar um outro pacote do Entity Framework, que é o Entity Framework.design, que ele vai permitir para a gente algumas ferramentas que a gente vai utilizar aqui, principalmente para fazer a leitura da estrutura do banco de dados, para a gente não ter que criar essa estrutura na mão. E vocês já vão ver a gente fazendo isso aqui. É importante a gente entender aqui também que ele já fez a referência. E a gente precisa fazer uma referência também ao MySQL, ao acesso a banco de dados do MySQL. Isso aqui para cada tipo de banco de dados que você usar, para cada fabricante de banco de dados que você usar, você vai ter que usar o seu pacote equivalente também, o do MySQL, este aqui. mysql.data.entityframework.core. E aí você vai ter dentro da sua aplicação referências ao próprio Entity Framework, ao pacote de design do Entity Framework e ao recurso do MySQL dentro do Entity Framework. É isso aqui que a gente precisa. E o Nuget traz tudo para a gente só usando o .NET Edge Package. Ok? Bom, a próxima coisa que a gente precisa fazer é usar alguns pacotes que estão aqui, algumas funcionalidades que estão aqui nesse Entity Framework.core.design, que vão permitir que a gente crie parte do nosso programa aqui, não manualmente, mas baseado em um banco de dados que já existe. O que a gente chama de Database First. Então eu já tenho um banco de dados e eu quero trazer a estrutura do banco de dados para classes dentro do meu programa. Então como é que eu faço isso? Eu poderia sair aqui criando uma pasta, criando os arquivos e programar tudo na mão. Mas a chance de eu errar isso aqui é bem grande, principalmente quando você já tem um banco de dados pronto e você quer utilizar a estrutura exatamente igual. Existem ferramentas para criar essas classes para a gente, para criar esses arquivos para a gente. E a principal ferramenta que a gente precisa é uma ferramenta chamada .NET. Sempre todas as ferramentas iniciando com .NET. EF. Só que o .NET EF, ele... No caso aqui da minha máquina, ele está instalado. O .NET EF mostrou para a gente aqui toda a configuração. Mas se não tivesse, vocês iam ver um erro. Vocês podem fazer também aqui o .NET para ver aqui que ele está instalado. Mas isso aqui não vem instalado por padrão. Você tem que instalar essa ferramenta. Então como é que você instala essa ferramenta? Dando este comando aqui, .NET tool de ferramenta install menos menos global. Por quê? Porque você vai instalar isso uma vez só, globalmente, para todos os seus projetos. E .NET traço EF. Então eu vou aqui, só para vocês acompanharem, eu vou dar um uninstall no meu. Vou desinstalar o meu. Só para vocês verem. Que se eu desse .NET EF, ele não funcionaria. E aí você tem que dar o install. Então agora eu vou dar um install. Vocês vão ver instalando. Ele vai usar a conexão da internet para baixar. E aí ele instala bonitinho. Agora se você fizer o .NET EF menos menos version, você vai ver a versão instalada. E é isso aqui que a gente precisa. O que é isso? Veja bem. São as ferramentas de linha de comando do Entity Framework. Então aqui vão ter vários comandinhos que vão nos facilitar a interagir com o banco de dados. Agora, perceba que o nosso projeto não mudou nada ainda. Isso aqui você vai fazer uma vez só. Instalou uma vez essa ferramenta menos menos global, nunca mais você vai precisar instalar no mesmo computador. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um procedimento de criar aqui no nosso programa a mesma estrutura que existe aqui nessas tabelas do Workbench. Eu quero criar essa mesma estrutura dentro do meu programa. E a gente vai fazer isso usando um procedimento chamado scaffolding. Scaffolding é criar uma estrutura, um programa inicial, vamos dizer assim, uma versão inicial de uma parte do seu programa baseada em algo que já existe. É que são como os templates de quando você dá .NET New Console aqui, ele não te dá um template com alguma coisa já pronta para você não digitar tudo? Então, o processo de scaffolding é isso também, mas geralmente baseado numa terceira parte que já existe. Então, no caso de um scaffolding de estrutura de banco de dados, você vai pegar um banco de dados que já existe, vai fazer esse processo de scaffolding e vai gerar as classes para facilitar a criação do nosso programa. E a gente vai usar esse utilitário .NET EF para fazer isso. Então, como é que a gente faz? A gente vai usar .NET EF, a gente vai usar depois. Se você vier aqui e der um menos menos help, você vai ver que ele tem diversos comandos. A gente quer esse comando aqui, dbcontext. Então, dbcontext. Aí vamos ver as opções do dbcontext. Aí você vai ver que ele tem info, list, scaffold, script. A gente quer essa opção aqui, scaffold. scaffold. E scaffold. Então, agora aqui, veja bem, quais as opções que ele tem aqui. Ele tem. Ele te diz que ele precisa da conexão do provider. A conexão vai ser uma string, uma string de conexão. O provider vai ser, no nosso caso, lá o nosso MySQL. Isso aqui, MySQL, data, entity framework, core. E depois você vai ter aqui, menos o, diretório onde você quer que grave as classes. O que mais que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar também do nosso menos f aqui. Por que o menos f? Se você precisar refazer isso aqui depois, ele força para reescrever arquivos que já existem. Então, a gente já usa sempre o menos f. Então, como é que vai ficar? Context, scaffold. Depois, eu vou passar uma string de conexão que eu vou deixar uma interrogação aqui por enquanto. A gente já vai entender o que é isso. Depois, eu vou passar o nome do nosso provider aqui, MySQL, data entity framework core. depois, eu vou passar um menos o para dizer em que pasta eu quero que isso fique. Eu vou criar, vou dizer para criar uma pasta chamada db, aqui dentro, de database, você pode colocar o nome que você quiser. É muito comum chamar de context também, de contexto, mas aí é a gosto do freguês. e aqui, menos f para ele substituir algum arquivo que já exista lá. Percebam que o que faltou aqui para a gente foi dar a string de conexão. A string de conexão para a gente é ela é um texto escrito dentre aspas, uma string, onde eu tenho propriedades, valor, separado por ponto e vírgula. Então, eu tenho diversas propriedades e diversos valores, cada um deles separados por ponto e vírgula. Então, eu vou ter que fazer algo mais ou menos assim. Server igual a alguma coisa, que a gente vai substituir essa interrogação aqui depois. A porta neste servidor igual a outra coisa. O usuário que eu vou usar para conectar. Password é a senha que eu vou usar para conectar. e database é o nome do banco de dados dentro dessa minha conexão. Então, vamos começar aqui. Server, para mim, é o servidor que está na minha própria máquina. Isso poderia ser HTTP, alguma coisa, um servidor que estivesse na web. Poderia ser só um IP, um servidor que estivesse em uma rede local. Mas como eu estou na minha própria máquina, eu sei que é localhost. Lembrem que eu mostrei para vocês aqui no serviço uma SQL rodando na minha própria máquina. A porta padrão de uma SQL é 3306. Mas como é que a gente vai saber isso aqui com alguma certeza um pouquinho maior? a gente tem que vir aqui em algum lugar no nosso MySQL para ver a conexão. Então, aqui no caso, eu sei que é localhost 3306. Mas, na hora de instalar, você deve ter recebido essa informação. Provavelmente, é localhost 3306 para todo mundo que fez minha instalação padrão. User, no meu caso aqui, eu vou conectar com o meu usuário root, porque eu não tenho nenhuma informação sensível, não quero cuidar disso agora. E o meu usuário root tem a senha também igual a root para termos didáticos. E o database é employees. É este nome que está aqui. Aqui. Este nome que você carregou lá do seu script. Então, agora a gente formou a nossa string de conexão, a gente já tem o nosso comando completo, já podemos rodar. Ok. Então, ele vai te dizer build started, então começou a construir e build succeeded. Então, o seu build também já aconteceu. Então, percebam que agora, aqui na nossa lista de pastas, apareceu uma pastinha nova chamada DB, que é exatamente o nome que a gente criou aqui, que a gente definiu aqui. E essa pasta, ela vai conter diversos arquivos que fazem parte agora do nosso projeto. Percebam que todos os arquivos são .cs, ou seja, são arquivos de classes do C Sharp, ok? São parte de um programa C Sharp. Vamos analisar esse cara com alguma atenção. O primeiro cara que a gente vai olhar aqui é um cara chamado o nome do nosso banco de dados context.cs. Esse é o nome que ele cria, tá? Então, o contexto é a classe que vai juntar tudo isso aqui e permitir que a gente manipule o banco de dados que está lá no nosso MySQL. A classe principal do nosso banco é essa classe context, ok? Essa classe context. Então, vamos olhar o que tem aqui, né? Quando eu entro nela. Então, percebam que ela tem um programa bem grande, não é pequeno, ele é bem grande, já foi escrito todo para a gente, a gente teria que fazer ele todo na mão, tá? Mas, algumas coisas são importantes para a gente, tá? Primeiro é o namespace dele, então, o namespace dele aqui está aulabd.db, esse .db é o nome da pasta que está aqui, ele gerou com o mesmo nome, e aulabd é o nome do projeto, tá? Então, esse nome aqui é o nome que a gente tem que importar, né? Que a gente tem que dar o using nos trechos do nosso programa onde a gente quer usar essas classes. Então, a gente vai ter que dar um using nisso aqui para poder usar este objeto. O nome do objeto é o nome da classe que está aqui, employeesContext, tá? E ele é do tipo dbContext. Então, essas classes de Context são as classes que vão permitir que você interaja com o banco, tá? Então, a gente vai sempre interagir com o banco a partir dessa classe do tipo dbContext, ok? Percebam que ela tem aqui, ó, diversas propriedades do tipo dbSet. O dbSet é uma tabela, ela vai representar uma tabela, tá? ou melhor, as operações sobre uma tabela, tá? E, percebam que elas são dbSet alguma coisa, né? Então, este alguma coisa que está aqui dentro é a classe que me diz qual é a estrutura dessa tabela. E elas existem aqui nessa mesma pasta. Então, percebam que eu tenho um dbSet de departamentos e departamento é aqui, ó, algo que contém um número e um nome. Esse número e nome, no caso aqui são duas strings, se você olhar aqui, ó, em departments, você vai ver que são exatamente as duas colunas que ele tem aqui, ó, e name, tá? São exatamente essas duas colunas aqui. tá? E ele criou pra gente com a nomenclatura própria dele, né? Perceber que lá tinha underline, aqui não tem, mas a gente acaba se acostumando, tá? E ele tem isso pra todas as tabelas, todas elas. Eu vou pular isso aqui, vou pular isso aqui, é, e aqui, ó. E nesse método aqui, onModelCreating, ele vai ter pra cada uma daquelas tabelas a estrutura dela configurada. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai te dizer que pra essa tabela aqui, ó, o número do departamento tem esse nome de coluna lá e tamanho máximo de quatro. então, percebam que ele tem toda a estrutura da tabela aqui, ó, na tabela department, department number, tem uma chave primária, enfim, tudo isso aqui a gente teria que fazer na mão pra fazer o mapeamento, ele já fez pra gente, tá? A gente não vai mexer nisso aqui nunca. e aquele cara que eu pulei, que é o Unconfiguring, nesse cara aqui, a gente tem a conexão propriamente dita. Então, percebam que o próprio scaffolding já deixou um warning aqui pra gente, né, que é esse unzinho aqui que ele vai aparecer, que tá nos avisando que a senha, ela tá escrita, aberta aqui, ó, usuário e senha. Isso que ele tá te avisando, ó, que a gente não deve deixar isso aqui numa aplicação sensível, né? Então, o que a gente vai fazer? Por simplicidade, a gente não tá se preocupando com isso, eu vou excluir essa linha pra ele parar de me dar o warning, tá? Mas, tenho certeza que você não colocou uma senha aqui que você não possa comprometer de alguma maneira, porque se você subir isso aqui pro GitHub com a senha aberta, você pode gerar alguma complicação de segurança aí pra você, tá? Mas, basicamente, a única coisa que a gente vai fazer nesse arquivo é tirar esse warning, se quiser tirar, se não quiser também, deixa aí que não vai quebrar o programa de maneira nenhuma, tá? E depois, né, a gente vai usar essas classes aqui pra manipular o nosso banco. Deixa esse cara quietinho aí. E agora, a gente vai começar a escrever o nosso programa. Então, vamos olhar aqui o nosso program.cs, por enquanto, só tem aqui o nosso hello world, mais nada, né? Vamos começar a escrever código aqui no nosso programa, né? A gente tem as classes lá, mas não fez nada com elas ainda. Bom, como que a gente consegue, então, escrever uma parte do nosso programa que tem acesso a banco, né? A gente viu que o acesso, ele é dado pelo contexto. Quando a gente acessa o contexto, ele vai abrir uma conexão com o banco, vai permitir que você escreva comandos que interajam com o banco, e você tem que garantir que essa conexão não é fechada ao final desse processo, né? maneira mais fácil de fazer isso é usando o bloco using, ok? Então, quando você usa o bloco using, e você coloca um recurso aqui dentro, esse recurso que você está colocando aqui dentro, ao terminar o bloco, ele é liberado, tá? E a gente vai fazer isso sempre quando a gente quiser fazer um comando de banco. Então, aqui dentro eu vou iniciar um recurso de banco, um contexto, então como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável com var, eu não preciso me preocupar com o tipo dela, eu posso dar o nome que eu quiser, eu gosto de chamar isso de DB, de referência a banco de dados, mas você pode chamar de contexto, você pode chamar o nome que você quiser, tá? E aqui você vai criar um novo objeto dessa classe aqui, do contexto, tá? Que, no caso, pra gente é Employees Context. Mas percebam, né? Eu escrevi isso aqui e ele disse pra mim que essa classe não existe. Por que que essa classe não existe? Porque a gente ainda não fez referência a ela, né? Então, você vai vir aqui na classe de contexto, vai pegar o namespace dela aqui, ó, vai copiar, e vai dar um using aqui em cima, nesse namespace dela. Quando você faz isso, ela tá disponível pra gente aqui, ó. Eu percebo que agora ele já sabe, né, até o tipo dela, e não dá mais problema, tá? Ok? Ó, percebam que usar var aqui, ó, me exime de saber qual é o nome dessa classe aqui, tá? Eu poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Tá? Mas isso aqui, ó, esse é o tipo da classe, né? Mas usar var aqui vai nos facilitar bastante, tá? Então, sempre quando você tiver aqui um trecho que cria um objeto de uma classe, você pode usar var aqui que ele já vai criar a variável exatamente do tipo que você precisa ali. Isso economiza um pouquinho de código, tá? Vocês vão ver eu fazendo isso aqui bastante, tá? Então, tudo que tiver agora aqui, entre esse bloco aqui, entre o abre chaves e fecha chaves, todos os usos a esse objeto DB permitem que o banco de dados seja manipulado, né? Então, é assim que a gente vai fazer. Óbvio, eu posso ter comandos antes, eu posso ter comandos depois, mas só aqui dentro eu tenho acesso ao DB que é o cara que vai me dar acesso ao banco, tá? Então, você vai criar esse contexto só nos locais onde você precisar de acesso ao banco. Então, vamos fazer um tipo de acesso bem típico, né? Então, vamos fazer aqui, vamos dar um console write line aqui antes, só pra exibindo todos todos os departamentos. Então, a gente quer agora fazer um comando que mostre pra gente todos os departamentos cadastrados. Então, vamos ver lá o nosso MySQL. A gente tem aqui, vamos dar um select, ele desconectou. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, uma listinha não muito grande, ok? deve ter aqui uns oito ou nove departamentos e é essa lista aqui que eu quero mostrar lá, né? O campo número e o campo nome. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Agora que eu tenho a conexão, aqui nesse DB, né, se eu apertar pontinho aqui, eu vou ver várias ações que eu posso fazer em relação a esse banco. E percebam que eu tenho o nome das tabelas, todas aqui, ó, diretamente ligado ao contexto. E eu sei que o que eu quero é essa aqui, ó, departamentos, tá? Essas departamentos, ela é um DB7, ok? Ela é um conjunto, né, um conjunto de linhas, né, que vai me permitir manipular as linhas da tabela. Então, o que que eu vou fazer com esse cara, né? Eu quero pegar esse cara aqui e iterar. Eu quero fazer um for each. Eu quero pegar para cada objeto que tiver nessa tabela, eu quero exibir o nome dele de uma maneira, vamos montar aqui, o departamento, tananã, tananã, a gente tem que preencher aqui depois, se chama tralala, ok? Então, a gente precisa colocar o nome dessas variáveis aqui depois, também. A gente não colocou ainda. O que que eu quero iterar? Não são os elementos dessa lista aqui? Então, eu vou criar aqui um var, lembra que eu não preciso me preocupar com o tipo, né? Uso var. Eu vou chamar aqui de departamento do nome que eu quiser, posso usar um nome mais curto, vou chamar só de dep, em departamentos do meu contexto. Então, aqui o que que eu tô fazendo? eu tô iterando, né? Para cada carinha nessa lista, que eu vou chamar de dep, eu vou fazer esse comando. E aí, aqui, eu quero dep, ponto, e aí eu tenho os componentes lá de dep. Percebam que dep é um cara da classe departamentos, que é essa classe aqui, ó. E ela vai ter número e nome. então aqui eu quero número e aqui eu quero name, ok? Eu montei uma frase e eu tô dizendo que pra cada linha em departamentos eu quero fazer essa frase aqui. Vamos ver se isso aqui funciona? .net run Percebam que demorou um pouquinho, teve um breve delay, que é o tempo dele fazer essa conexão com o banco, dele montar o script, ele vai montar um select, um comando SQL, equivalente a isso, mandar esse select pro banco de dados, o banco de dados vai responder, ler o banco, responder, e o entity vai novamente jogar ele nesse objeto dep aqui pra gente poder manipular e pegar cada coluna separadamente, tá? Então percebam que eu consegui exibir todas as linhas, tá? Então, essa é uma construção que a gente usa bastante, né? Iterar por todos os registros de uma tabela, ok? Tem diversas outras ações que a gente vai fazer nessa tabela aqui, mas pra simplificar, o que a gente vai fazer? Como esse cara aqui é uma lista, é uma coleção, a gente pode usar um pacote do do C Sharp chamado system.link Esse system.link ele nos dá diversas outras maneiras de lidar com essas listas aqui, tá? Então, por exemplo, eu consigo ordenar, eu consigo filtrar, eu consigo pegar um registro só usando esta biblioteca aqui, chamada Link da Microsoft, tá? Se você não fizer referência a esse cara, os próximos comandos que eu vou mostrar não vão funcionar, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui, ao invés de pegar todos os departamentos, o conjunto de departamentos do jeito que ele está no banco, digamos que eu quisesse ordenar esses caras aqui. Então, antes de iterar, eu posso dar para ele aqui um comando chamado order by. Então, order by, abre e fecha parênteses, aí o que que eu tenho que dizer? Eu tenho que dar um nome aqui para o cara que ele vai me expor, então ele vai me expor uma linha aqui para me dizer quais são as colunas, né? Então, eu vou dizer que essa linha é chamada de D, você pode colocar qualquer nome aqui, X, Y, departamento, o que você achar melhor, tá? Ele só está indicando que isso aqui é uma linha. Para que? Para que eu possa pegar entre as opções existentes naquela linha e dizer como é que ele vai ordenar. Então, no caso aqui, eu quero ordenar por número. Então, você só tinha que dizer qual que era o nome aqui que você queria chamar essa linha. Percebam que isso aqui é uma arrow function. Então, agora, eu não peguei os departamentos para iterar. Eu peguei os departamentos ordenados por número. O legal é que ele não vai fazer essa ordenação aqui no C Sharp. O Entity Framework é esperto o suficiente para entender que ao usar esse método aqui do link ele tem que montar isso no select. Então, ele tem que fazer um order buy lá no select para mandar para o banco já trazer ordenado para gente. Isso aqui é muito legal. E se a gente executar agora, vocês vão ver que ele vai trazer para gente 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes não, ele estava 9, 5, 2, 3, enfim, estava em outra ordem. Agora, ele está numa ordem bonitinha. Ok? Só de chamar esse método aqui. Que faz parte do link queue. Se eu comentar o link queue aqui, vocês vão ver que o order buy vai dizer que não existe. Link, não link queue. Tem gente que fala link, tem gente que fala link queue. Me parece que o certo é link. Então, ok, ele só vai aparecer se você fizer a referência ao link lá em cima. Então, a gente sabe mostrar uma lista, a gente sabe ordenar essa lista. Se você quisesse fazer ao contrário, você poderia usar também aqui o order by descending, que essa lista seria rodada ao contrário, do maior para o menor, também funcionaria. Do 9 até o 1, sem nenhum problema. Ok? Outra coisa que frequentemente a gente precisa fazer aqui é filtrar, né? Filtrar. Então, digamos aqui que eu tivesse uma string aqui chamada por exemplo pesquisa e o usuário tivesse dito para mim que quer encontrar todos os departamentos que possuem a palavra ment. se você olhar na lista aqui você vai ver que você tem aqui ment em quality management e ment aqui em development. Como essa base está em inglês eu não achei muitas coisas que a gente poderia filtrar aqui. Mas digamos que eu quero filtrar registros cujo nome contém esse trechinho aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso aqui nessa lista departments usar o método do link que o chamado where do link chamado where. Como é que funciona o where? Eu também preciso passar um identificador para a linha e agora dizer aqui uma condição que tem que ser verdadeira naquelas linhas que eu quero que fique e falso nas linhas que eu quero que saia. Então eu quero que fiquem as linhas cujo nome do departamento contenham contains e aí eu posso passar essa variável aqui pesquisa que eu vou renomear pesquisa está ruim eu vou chamar de filtro filtro fica melhor e agora eu disse que de todos os departamentos eu só quero aqueles onde o nome contém o filtro vamos ver se isso aqui rola então essa minha linha de cima aqui já nem faz sentido mais vou tirar para não parecer que tem algum erro aqui quando na verdade é só a nossa mensagem que está errada mas perceba ele fez o filtro para a gente aqui esse é um filtro de contém um filtro que pode retornar várias linhas é um filtro onde geralmente a gente quer encontrar várias linhas eu poderia ter feito também um igual igual aqui aí ele só ia encontrar caras que fossem exatamente igual ao field aí vocês vão ver que ele não ia encontrar ninguém tem que sair sem exibir nada aqui depois desse run ok não exibiu nada porque não tinha ninguém para iterar tá o importante é que essa expressão aqui ela dê verdadeiro nas linhas onde você quer que se mantenham e falso nas linhas que você quer que não se mantenham tá o que você pode fazer aqui para deixar mais bonitinho é fazer isso aqui ó isso aqui costuma deixar o seu código mais bonitinho né e você também pode fazer a ordenação junto tá então poderia fazer aqui descending de número ok e aí percebam que é logo depois do where né o que vier do where eu adiciono uma ordem uma ordenação também consegue fazer isso e juntar né percebam que agora ele juntou ele fez em ordem contrária de número somente daqueles caras que vieram do filtro então você consegue ter também essa funcionalidade então outra coisa que a gente pode fazer aqui e aí um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho diferente né então digamos que você tem aqui uma chave específica então você tá procurando especificamente o departamento 5 percebam que não faz sentido a gente criar uma iteração pra pegar todos os caras cujo departamento é 5 eu sei que só tem um cara né ou não tem nenhum ou só tem um porque essa chave ela é a chave primária da minha tabela então como é que a gente pode fazer pra buscar aquele um registro específico em vez de trazer um dbset com vários e iterar né eu posso usar também no meu contexto a tabela e usar um método chamado single or default nesse single or default o que que ele vai fazer aqui ele vai trazer pra gente um registro só ou default o que que é o default é null então ou ele traz um registro ou ele retorna null tá e nesse cara aqui eu posso passar o filtro então dado que eu tenho um departamento eu quero departamento cujo número seja igual aquela chave que eu tenho ali que pode ter vindo de um back-end pode ser o usuário que digitou enfim você vai ver de onde te interessa abrir essa chave e aí isso aqui ele vai te retornar somente um registro e não um conjunto pra iterar ou nulo então eu tenho que pegar isso aqui e salvar numa variável eu vou chamar de departamento porque é um só né e aí antes de manipular ela o que que eu preciso fazer tem que ver se ela não é nula tem que ver se tinha alguém então se departamento e aqui eu coloquei um não igual tá gente não igual anulo aí eu posso fazer o que eu quiser com esse cara posso dar um console write line por exemplo encontrado departamento vou colocar interpolação aqui agora o meu departamento tá nessa variável aqui departamento ponto departamento número opa e aí eu posso dizer o nome dele aqui só pra ter certeza que a gente pegou o cara certo depto ponto name e eu já posso fazer um else aqui se eu não encontrei nenhum eu posso dizer não encontrado vamos ver se isso aqui tá bacana opa aqui tá errado né departamento número ok ó encontrado departamento 005 development a gente sabe que era isso mesmo né é claro a gente pode ser mais é fazer algo um pouquinho mais interessante aqui colocar um read line aqui né por exemplo fazer alguma interação com o usuário aqui então se eu pedir tá carregando aqui é que eu não escrevi nada já tá parado aqui D007 ele traz pra mim se eu pedir D003 ele traz pra mim se eu pedir XYZ abacaxi abóbora não encontrar ok então funciona tranquilamente dentro lá da nossa estrutura do nosso banco de dados se no meio do caminho isso aqui mudar obviamente ele vai refletir ok a cada vez que você fizer essa consulta aqui ele vai lá no banco novamente essa aqui é uma maneira de você lidar com um registro específico tá você pode também fazer as demais operações né então a gente fez a operação de read de leitura tanto de todos os registros todos os registros filtrados né fez também de um registro específico agora a gente vai fazer a inserção alteração e a exclusão de um registro então vamos lá digamos que eu tenha aqui vamos criar uma estrutura assim string número é um console readline aqui e string nome é um console readline ali vamos dar alguma informação para o usuário porque me incomoda não dar informação ainda número e depois nome ok e aí o usuário vai digitar número e nome aí o que que eu vou fazer com isso né depois que o usuário digitar número e nome percebam que eu tô dentro do contexto mas eu poderia tá fora tá só pra mostrar pra vocês que eu não preciso do contexto até agora e pra receber os dados do usuário eu não preciso do contexto então o que que eu vou fazer né agora né tendo os dados o que que eu vou fazer eu vou criar uma variável essa variável vai ser o meu novo departamento esse cara vai receber um objeto novo né desse tipo aqui ó departments ok e aqui eu vou passar os valores pra ele então se eu apertar ctrl barra aqui ele me aparece todos os campos que eu posso colocar e eu vou colocar o número e o nome então no número eu vou colocar este valor que foi digitado lá e no nome eu vou colocar este valor que foi digitado aqui ok no final desse comando eu tenho um objeto chamado novo departamento depois deixa eu tirar isso aqui o que eu vou fazer depois eu vou no contexto no meu db7 aqui no meu departments e vou chamar o método add ok então estou adicionando um novo departamento na lista de departamentos quem é o cara é esse objeto aqui ok quando a gente faz isso ele adiciona esse cara nessa lista porém isso ainda não vai para o banco de dados físico se a gente fizer só isso aqui ele não vai alterar o banco para alterar o banco eu preciso dar um comando para o meu contexto chamado save changes ok então quando eu der esse comando save changes ele vai pegar todas as alterações que aconteceram locais e aí sim mandar para o banco de dados físico então vamos ver se isso aqui funciona .netrun ele vai pedir para eu digitar o número antes disso eu quero atualizar aqui para a gente acompanhar perceba não tem ninguém diferente ainda agora vou vir aqui e vou colocar um a 001 ok e o nome do departamento vai ser training departamento de treinamento nosso programa terminou vamos ver se ele criou então tem que vir aqui e rodar a nossa query novamente olha lá ele criou a 001 training ok então ele realmente efetivou a gravação aqui no banco de dados ok então voltando né o que que eu faço eu tendo os valores que eu quero adicionar eu crio um objeto da classe referente àquela tabela e adiciono no db7 que recebe esse tipo de objeto que é o departments aqui no caso eles tem o mesmo nome já para facilitar e a hora que eu der o save changes aí efetivamente ele vai criar lá no banco ok maravilha isso aqui é persistente tá gente isso aqui continua você pode desligar o computador voltar um mês depois que está tudo lá gravadinho no banco de dados como deveria ser a próxima coisa que a gente vai fazer aqui a gente fez uma alteração uma adição agora eu quero fazer uma alteração então digamos que ele vai me dizer o número que ele quer alterar e eu vou mudar o nome então vamos fazer assim ele me disse o número eu não vou perguntar o nome agora eu vou buscar o cara que tem esse número então a gente já sabe fazer isso né então var departamento é igual db.departments.singlewordefault eu quero departamento cujo número seja igual a esse que ele digitou aqui ok aí eu vou testar se esse departamento não for nulo quer dizer que eu encontrei certo ou se não posso já dar uma mensagem de erro não encontrado se eu encontrei eu vou dizer pra ele qual é o nome atual vou fazer um console write line nome igual vamos colocar uma interpolação aqui e eu vou colocar db. ponto ponto name eu mostrei pra ele o nome e agora eu vou pedir pra ele digitar um novo nome e agora isso vai parar aqui nessa variável nome então agora se eu quiser alterar esse cara eu já tenho uma referência ao registro não é que é o próprio depth e eu sei que o nome está aqui em depth name e o legal é que eu posso fazer uma atribuição nele sem problema posso vir nele aqui mandar colocar o nome que foi digitado pelo usuário o que eu preciso fazer depois pra isso aqui valer eu tenho que dar o save changes isso aqui não precisa mais ok então basicamente a lógica do meu programa ficou o seguinte aqui eu peço pra ele qual é o número acho o registro que bate com aquele número se não existir eu digo que não foi encontrado se existir eu mostro o nome e peço pra ele digitar um novo e com esse novo nome que foi digitado eu mudo o depth name e mando salvar as alterações bora ver se isso aqui funcionou então vamos colocar qualquer paçoca aqui ele não vai encontrar se eu colocar o nosso a 001 ele encontrou e agora eu vou colocar um novo nome para ele vou chamar de education então se eu vier agora lá no nosso mysql e executar novamente a query vocês vão ver que a 001 agora é education ok então vocês viram como é que a gente faz uma alteração né um update na nossa base alterando obtendo a linha que a gente quer e alterando os registros individualmente diferente lá do nosso insert que a gente alterava todos de uma vez e agora a exclusão né então a exclusão na verdade o que vai mudar para a gente vai mudar isso aqui né óbvio ele vai me dizer um número eu vou procurar esse cara se não existir eu não encontrado se existir ao invés de digitar outra coisa o que que eu vou fazer com esse cara né na verdade eu preciso excluir esse cara né como é que eu vou fazer isso eu vou pegar o nosso db7 e vou chamar o método remove o que que eu vou passar aqui para o remove a linha que eu já encontrei com o single word default eu vou passar este cara aqui ok então quando eu uso remove numa linha que eu já encontrei ele muda na memória localmente e quando eu der o save changes ele exclui efetivamente do banco então vamos ver se isso aqui está funcionando então vou colocar qualquer coisa aqui não encontrado vocês vão perceber que nada muda aqui tem os mesmos registros ele está lá ainda agora se eu rodar aqui e passar o a 001 ele não me deu nenhum feedback porque eu não programei aqui mas se a gente voltar e executar novamente a nossa query você vai ver que ele não existe mais aqui ok porque ele efetivamente fez a exclusão quando você deu remove da lista você pegou este departamento mandou remover da lista de departamentos e salvou as alterações ok então a gente viu uma maneira de manipular banco de dados usando somente classes que é uma técnica que a gente chama de ORM onde a gente mapeia a estrutura do banco para objetos e manipula somente esses objetos em vez de ficar escrevendo código SQL o nosso próximo passo então é integrar isso só que em vez de interagir com o usuário usando console console readline console writeline eu quero usar protocolo HTTP para que venha um pedido do navegador e volte dados JSON para ser consumidos com FET lá do outro lado então espero que vocês tenham gostado da aula muito obrigado e até a próxima